Após a ressaca que atingiu todo o litoral do Paraná, o grupo Defensores de Paranaguá resolveu fazer a campanha do Quilo. E para falar mais sobre essa campanha, eu converso agora com o Josué, ele que é marinheiro. Josué, conta pra gente como que se deu essa campanha. Pois é, boa tarde. Boa tarde a todos que vão assistir essa matéria. Essa campanha se originou depois desses acontecimentos aqui no litoral. A ressaca que aconteceu atingiu muitas famílias, principalmente as ilhas. E o grupo Defensores de Paranaguá surgiu com essa iniciativa de rapidamente formar essa campanha, arrecadar alimentos. Nós queríamos também arrecadar móveis, materiais de construção, mas não temos um espaço físico pra isso. Então o que nós conseguimos nesse momento é que esse espaço, esse espaço comercial onde está sendo doado, pra que se arrecade esses alimentos, tragam até aqui. E a campanha inicia hoje, oficialmente, dia 1º de novembro. E vamos estender durante toda a semana aí, pras pessoas virem aqui fazer sua doação. E como que estão as doações? O pessoal já está trazendo os alimentos? Começou hoje, já chegou alguns alimentos, muito bom. Essa força é importante, o pessoal se mobilizar. A cidade passa por inúmeras dificuldades em todas as áreas, e mais essa ainda pra deixar um pouco mais pesado o fardo da população, infelizmente. Mas o pessoal já está colaborando, já estão agendando horário pra vir. Algumas pessoas já estão falando que estão trazendo mais de 5 quilos, isso é muito bom. Então, está sendo positivo essa resposta da população. E o pessoal que quer participar e ainda não colaborou, qual o endereço certinho pro pessoal estar vindo até aqui e realizando essa colaboração, podemos dizer? A gente vai ficar das 13h às 18h, a semana inteira, na Avenida Gabriel de Lara 1026, ao lado do Poço Paranaguá. É bem fácil. Essa campanha é uma iniciativa do Grupo Defensores de Paranaguá, um grupo apartidário, um grupo que tem realmente participado na cidade, do envolvimento em todas as ações, questões políticas, sociais. Então, fica aqui, em nome do grupo, esse pedido, que venham, colaborem, vai ser muito importante. Ao mesmo tempo, já se une um pouco mais o pessoal, a população, pra esse novo ano que inicia. Mas vamos passar por cima dessa situação agora. E a gente está esperando as doações, pra que a gente possa levar até essas famílias e sanar um pouco esse problema aí. E, José, muito obrigado pelas suas informações. E a gente reforça, pra quem ainda não participou e quer colaborar, é só vir aqui na loja Doca Skate Shop, que fica aqui ao lado do Poço Paranaguá, e participar da campanha. Augusto César, de Paranaguá, para o portal Nosso Paraná.